Olá, o seu carro está perdendo potência? Está consumindo muito combustível? Está falhando? Isso pode ser sintoma de cabo de velas. Se liga que depois da vinheta nós vamos falar sobre eles. O nosso seguidor Kleber Stunner nos enviou uma pergunta sobre quando trocar os cabos de velas. E esse componente é muito importante para o poçante. É ele que faz a ligação entre a bobina de ignição e as velas. Ou seja, ele leva a alta tensão gerada pela bobina até a câmera de compressão do motor, onde há a queima do combustível. E assim o seu carro anda. Se os cabos estão funcionando perfeitamente, o seu carro terá um excelente consumo de combustível e também de desempenho. Mas se eles estiverem defeituosos, aí você pode ter problemas. Os mais comuns são perda de potência, falha nas retomadas de aceleração, que são aquelas famosas engasgadas, queima de combustível de forma ineficiente e, consequentemente, consumo elevado de combustível. E lembrando que esse último problema ainda pode se agravar. E pode agravar outras partes do automóvel, como o catalisador, que é um componente bem caro. E para não ter essas dores de cabeça, é simples. Mesmo sem nenhum sinal desses problemas que falamos, verifique os cabos nas revisões a cada 30 mil quilômetros. Lembramos que algumas técnicas, conhecimento e ferramentas são necessárias para um diagnóstico correto e preciso. Mas para você que é um entusiasta do mundo automotivo, pode fazer um pequeno teste em casa. Mas lembre-se, carro desligado para não tomar choque. E tire os cabos de vela um por um e não inverta a ordem, senão você vai ter um problema. Faça um de cada vez. Quando você tirar, olhe as pontas dos cabos e veja se não há sinais de oxidação. E se tiver, já é um grande sinal de que os cabos necessitam ser trocados. O fato de não ter oxidação, não quer dizer que os cabos não tem problema também, tá? Se o carro estiver apresentando as falhas citadas, o ideal é levar até um mecânico de confiança para fazer os testes corretos. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue mandando as dúvidas e sugestões, assim como o nosso amigo Kleber fez. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber as novidades. que na semana que vem eu volto. Até lá!